Alegrei-me Alegrei-me quando me disseram Vamos ao teu lar Alegrei-me quando me disseram Vamos adorar Alegria é eu te buscar Recrear meu coração E dar o melhor dos dias meus a ti E na juventude te ofertar Que o meu coração é teu Amado meu E a vaidade não virá Eu me afastarei daquilo que Não agradará aos olhos teus Mas vale estar em tua presença Mas vale estar perto de ti Se eu te buscar Verei tua glória E a minha primavera será Melhor, mais feliz Alegria é eu te buscar Recrear meu coração E dar o melhor dos dias meus a ti E na juventude te ofertar Que o meu coração é teu Amado meu E a vaidade não virá Eu me afastarei daquilo que Não agradará aos olhos teus Mas vale estar em tua presença Mas vale estar perto de ti Se eu te buscar Se eu te buscar Verei tua glória E a minha primavera será Melhor, mais feliz Que o meu coração é teu Amado meu E a vaidade não virá Eu me afastarei daquilo que Não agradará aos olhos teus Mas vale estar em tua presença Mas vale estar perto de ti Se eu te buscar Verei tua glória E a minha primavera será E a minha primavera será Melhor, mais feliz Mais feliz Mais feliz Mais feliz Melhor, mais feliz Mais feliz Mais feliz E a minha primavera será O que é isso?